Música O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro O Autor Existe, o direito autoral aplicado pelo STJ nos 80 anos da União Brasileira de Compositores. A obra retrata a história de oito décadas de lutas, vitórias e reconhecimento dos direitos dos autores brasileiros. O livro também reforça a importância da jurisprudência do STJ na garantia do direito autoral no país. São mais de dez artigos das maiores autoridades brasileiras no tema, como o ministro João Otávio de Noronha, autor de um dos textos. O STJ foi importantíssimo na fixação de uma jurisprudência que realmente concretizasse a vontade legislativa de se respeitar no Brasil os direitos autorais. O STJ foi muito firme e fez com que a lei realmente, entre astros, apegasse no Brasil e os autores fossem dignamente respeitados e remunerados pelos atos de criação. Também colaboraram com a obra os ministros aposentados Aldir Passarinho Jr. e Sidney Benetti. O lançamento faz parte do calendário de celebrações dos 80 anos da União Brasileira de Compositores, a UBC. A advogada Karina Kalay, uma das coordenadoras do livro, comentou que entre os temas abordados estão a utilização de músicas em hotéis e cinemas e a pirataria. Nós pensamos em contemplar as decisões do STJ na aplicação da lei dos direitos autorais. Outro coordenador da obra, o advogado Sidney Sanches, apontou o papel estratégico do STJ na garantia dos direitos dos autores e compositores. O STJ tem tido um papel fundamental na consolidação dos entendimentos, esse é o papel do Tribunal da Cidadania, mas sempre voltado para a proteção e melhoria do fortalecimento dos direitos dos criadores das obras artísticas em geral. Então esse trabalho é um trabalho dessa memória de crescimento, de evolução das jurisprudências e de consolidação de um entendimento que tem como base, como princípio e primado a norma constitucional que protege os criadores, que confere a eles um direito exclusivo, direito da natureza constitucional, que está espelhado nessa norma infraconstitucional cuidada pelo STJ. Vários cantores e compositores vieram para Brasília para prestigiar o lançamento da obra, como Paula Lima. Ela acredita que mesmo com a atualização da lei de direito autoral, o tema ainda precisa ser amplamente discutido. Esse livro é super importante porque fala justamente dos direitos, sobre os direitos autorais. Eu acho que a gente tem aí uma grande mudança a partir de 2013 com a lei 12.853, onde tem um processo ali de mais transparência e eu acho muito importante porque a gente está falando aqui de um mercado muito grande, né? Mas eu acho que sem o compositor, sem o autor, nada existe. O cantor e compositor Wilson Simoninha também esteve presente e comemorou o lançamento do livro. Muitas vezes as pessoas não entendem, não compreendem direito a importância do direito autoral. Então é muito importante os autores se manifestarem, os autores estarem aqui em Brasília, estarem aqui no Superior Tribunal de Justiça, no lançamento desse livro que é muito importante porque ele ajuda a compreensão e eu como artista é fundamental eu estar aqui para exatamente poder ajudar, divulgar a importância do direito autoral em qualquer sociedade, em qualquer país. O compositor Mano Góes, que também é um dos diretores da UBC, ressaltou a necessidade de assegurar os direitos desses profissionais. O compositor é sempre aquela parte mais frágil, que não aparece nos programas de TV, que não tem o fã-clube. Então os autores precisam sempre ter seus direitos defendidos, seus direitos bem protegidos para que a dignidade do autor seja preservada. E dignificar o autor, dignificar o trabalho do compositor, dignificar a própria arte. Música Música Legenda Adriana Zanotto